Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bom? Ó, eu aqui tô com a minha sopinha, sopinha de frango, tá? Com batata, let's go! Se você não tá com fome, ou se você não tá com algo pra comer e tá com fome, pega um snack, tá ligado? Pra assistir o vídeo comigo e vamos gente, vamos ouvir Rocket Punch com Doom! BOOM! Era óbvio que eu ia fazer essa piada, né? Ah tá! Eu jurava que ia puxar pro pop rock na pegada do Olivia Rodrigo, mas não! Ok, padrãozinho K-pop fofo. E aí E aí E aí O que é isso? Mano, eu tava procurando um momento bom pra pausar Mas a música não tem um momento pra pausar Eu esperei até o final do refrão Eu pensei, não, vai dar um respirozinho Pra poder pausar e tudo mais Não teve! Posta! Não, peraí, véi Não sei porque eu tô ficando de saco cheio Eu tô botando os clipes em HD 1080p Eu paro em alguns frames E o negócio parece que fica pixelizado Mas vamos lá Energia maravilhosa até agora Eu gosto de K-pop desse jeito, tá ligado? Pra cima, divertido Com a pegada leve Pra você só desligar o cérebro de sorrir É sempre bem-vindo Mas seguindo Aí o Rap Line mandou bem, tá? Moça Não sei seu nome Mas se você quiser Entre em contato comigo Porque eu te ensino a usar A baqueta de bateria De forma fake Mas de uma forma incrível, tá? Essa é da Hume? Fala comigo da Hume Tá ligado? Minha DM tá aberta Eu posso te ajudar A fingir que sabe tocar bateria E a ouvir Você precisa de bateria Mas você pode te ajudar Mas você pode te ajudar A ver Mas você pode te ajudar De nada O tempo É Que você acha que fica De nada E se está Pra ser E me Eu 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 7 Descobri que as meninas do Rocket Punch entraram para a ordem Elas estão fazendo a verificação de toda a missão da galera do 5, tá ligado? Lá de sinais do outro lado Não sei porquê, velho Olhei pra essa tela do notebook e eu só lembrei de sinais do outro lado na hora, meu Não sei porquê, velho O clipe todo fofo, simples e do nada A menina mostra ter super poderes e virou o Neo do Matrix, caralho Meu Deus Uma bazuca E em algum momento do MV Foi mostrado o motivo pelo qual Ah, nossa Eu bati sem querer com o microfone na minha própria boca Em algum momento do MV foi mostrado alguma lógica pra explicar o porquê que no final Uma delas tá com duas pistolas na mão e uma bazuca Eu não notei Pra vocês verem como é a qualidade do meu cérebro para processar storylines dentro de clipes de música Não só no K-Pop, mas no geral Sabe? No geral Até hoje, por exemplo Eu não sei o que é a história do clipe de Bad Blood da Taylor Swift, por exemplo Um exemplo Tem vários e vários e vários outros exemplos que eu posso citar aí, pô De vídeos que eu já vi 10 mil vezes e que eu não sei a história do MV Mas com relação a essa música A essa vibe Esse climinha gostoso de leveza De diversão E essa vibe mais positiva no instrumental Combina muito comigo E peraí Eu, obviamente, não vou perder a oportunidade Ai, cara, a moral, gente De mim é maneiro E você ficou viciado, Pedro? Em Rocket Punch Haiky? Bicho, eu não tô mais com tempo Pra gastar Assistindo Vídeos informativos Sobre grupos de K-Pop De acompanhar notícias e tudo mais, né? Eu tô nessa transição pro conteúdo de futebol Quer dizer, eu já transicionei pro conteúdo mais focado pra futebol na live E aí, simplesmente, quando eu vou Quando eu vou parar pra ter Quando eu vou parar de ler sobre futebol Eu quero descansar Ai, eu não assisto mais, tipo Vídeos que explicam a história dos grupos Que contam as personalidades de cada membro Eu não tenho mais Eu não consigo mais ter tempo Nem energia, sabe? Eu tô tão viciado e dedicado em conteúdo de futebol Que eu não consigo parar mais Mas enfim, povo Você que tá no YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo E eu fui, tchau, tchau Tchau, tchau